Durante a tarde do dia 13 de setembro, ocorreu nesta discoteca em Coimbra mais uma Missa do Calouro. Mas durante esta atividade, organizada pela Comissão de Praxe da Escola Superior de Educação de Coimbra, houve situações descritas como vergonhosas e impróprias. A Associação de Estudantes recebeu duas cartas anónimas, subscritas por sete alunas, onde dizem ter sido agredidas com gelo e obrigadas a beber. Associação de Coimbra, relatam ainda que um dos elementos que praxava estava nu. Os factos que estão descritos são situações de colocar pessoas de quatro, de pessoas que se puseram nus ou pretensamente se serão colocadas nuas, de atirar gelo, de retenção, não deixarem as pessoas saírem do espaço onde estavam, de situações que as pessoas descrevem como medo e situações em que se sentiram desconfortáveis. A Comissão de Praxe está de consciência tranquila, garante que o conteúdo das cartas não corresponde à realidade. As nossas atividades, se toda a gente sabe dentro da nossa escola, que são facultativas. Obrigar ao consumo de álcool nunca, obrigar à permanência das pessoas nunca, obrigar a que as pessoas marquem presença nas nossas atividades nunca. Perante a denúncia, a direcção da escola decidiu nomear uma comissão de inquérito para entrevistar as entidades identificadas nas cartas e eventuais testemunhas. Os abusos têm sempre um lado de subjetividade, abusos que estão consignados na legislação e que são mais objetivos, agressões físicas, outro tipo de abusos, mas quando chegamos à equação psicológica é um bocadinho mais difícil de verificar onde é que estão os limites. Neste momento temos que representar todos os estudantes e, dessa forma, a nossa posição será aguardar e verificar o que é que aconteceu e em que modo é que aconteceu. Temos pais indignados com esta situação porque, ao longo de 24 anos, os novos alunos que chegam à nossa escola vão sempre felizes a casa. Isto, ao fim e ao cabo, vale o que vale, são duas noções anónimas, mas nós continuamos sempre de consciência tranquila com o nosso trabalho acima de tudo e vamos continuar a fazê-lo, é isso que eu digo a todos os novos alunos. O inquérito estará concluído no prazo de 90 dias, caso as denúncias correspondam à verdade, sendo tomadas medidas para evitar que a situação se repita no futuro. Já há algum tempo que não falávamos de praxe. Oh, isso é recorrente. Comfortamente a dosícios, anulativos de negociações destas em todas as universidades públicas e privadas, são atos de iniciáticos, são rituais de iniciação em que os mais crescidos querem acolher os mais novos, os calouros, muitas vezes com proporções desmedidas, com falta de senso, com desequilíbrio, não há ninguém que controla as praxes, são os miúdos entregues a si próprios. E os que exercem as praxes, os mais velhos, são miúdos. Mas já foram praxados. Portanto, quer dizer, há ali uma desproporção, porque não há limites, não há regras próprias na praxe. E muitas vezes as universidades deixam andar, as associações académicas também funcionam um bocadinho, no sentido de deixar andar a praxe. Mas a praxe não tem que ser sinónimo de humilhação. Não, isso é que não pode ser mesmo. Eu sou professor universitário e as praxes acho que são rituais de iniciação muito antigos na academia, que fazem sentido como rituais de iniciação que são, não como atos de humilhação. Um rapaz andar nu à frente da miúda, ou picá-la com gelo, ou o que seja, não parece que seja adequado para a dignidade do próprio meio académico. E estamos aqui a falar eventualmente de crimes, ofensa à integridade física simples, punida com a pena até 3 anos de prisão, se houver ofensa à integridade física e, eventualmente, maus-tratos, que é uma pena que pode ir até aos 5 anos de prisão, porque muitas vezes há maus-tratos no contexto deste, porque são obrigados a fazer coisas que são humilhantes, como há pouco tempo aconteceu na Universidade, não sei se foi Débora, o miúdo, que foi com a cara toda cheia de farinha e era obrigado a rastejar. São práticas de humilhação. E as práticas de humilhação não são práticas académicas, porque a academia é muito mais elevada do que isto. José Paulo. Bem, as praxes já têm levado a mortes, não é? Então não, já tivemos aqui casos de violência e dramáticos. Penso que a coisa está um bocado melhor. Elas continuam a efetuar. Já há algum tempo não havíamos falado. As instituições devem tomar medidas para que não aconteçam esse tipo de abusos. Neste caso concreto, dá-me a ideia que não há assim uma gravidade. Há uma denúncia anónima e, digamos que a ofensa em si não constitui o chamado crime público. Normalmente andamos aqui nos crimes semipúblicos, ou seja, as pessoas sujeitam-se a essas praxes. E se forem crimes semipúblicos, exigem queixa. Portanto, se a pessoa não se queixar, criminalmente não existe, não é? São crimes que correspondem à prisão até 3 anos e, portanto, não me parece aqui. Há uma importunação muito sexual, tipo nu, também é uma coisa simples. Não pode agora andar nu, se a pessoa se queixar. É exibicionismo, exibicionismo, exibicionismo. Mas, portanto, não me parece que este caso tenha aquela gravidade, quer dizer, que outros já passados tiveram. Qualquer das maneiras é sempre desagradável. Mas se as pessoas não se queixarem, se as pessoas não se queixarem, normalmente estamos aqui perante crimes de até 3 anos. Então, minha senhora... É 3 anos. Portanto... Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa que o José Paulino referiu de passagem. Não sei rápido. A miúda enviou uma carta a queixar-se à Associação Académica e na Associação Académica negaram, gozaram com a miúda, gozaram com a carta. É normal. David contra Golias. É a miúda sozinha a dizer assim, eu achei isto mal e um conjunto muito grande de pessoas, é mentira, não fizemos nada disto. Quer dizer, e ela quase não tem meios de prova. Sim, sim. E dificuldades em avançar para o tribunal neste contexto. E isso não quer dizer que não tenha acontecido e ela não se tenha sentido humilhada e sem dignidade neste caso. E agora imaginemos qual vai ser o comportamento desta jovem aluna no decorrer do ano ativo, não é? Não, não é jovem, não é jovem. Não tem razão o que o Dom está a dizer, mas o mais grave do que ele está a dizer é o seguinte. Esta miúda que escreveu para a reitoria, que escreveu para quê? Depois não acreditam nela. Ela fica sozinha. Sozinha face aos pares, não é? Mas como é um crime, existe queixa. Ela apresenta queixa-crime. E ao apresentar a queixa-crime tem que fazer a prova, ou tem que indicar. Indica testemunhas. E às vezes são os próprios colegas que viram tudo e dizem que não. Claro, claro. Portanto, está aqui uma situação um bocado difícil. Meus senhores, agradeço a vossa presença.